Clínica Renko, essa clínica que visa qualidade de vida e o bem-estar e hoje a Raquel, proprietária e psicóloga, vai contar um pouquinho desse projeto maravilhoso que eles fazem aqui. Ok, Natália. Quero contar para vocês que a Clínica Renko é uma clínica voltada para psicologia, para atendimentos psicológicos, mas também para atendimentos com fonoaudiólogos, com neuropsicólogos, ou seja, nós temos uma gama de serviços que se complementam para cuidar das pessoas, para cuidar das pessoas que querem se desenvolver e se conhecer melhor. Nós temos massagem relaxante, acupuntura, yoga para adultos e uma novidade aqui na região, yoga para crianças. Essas especialidades são importantes porque trabalham não só o corpo, mas também a mente. Nesse mês, nós estamos com a promoção especial para você que quer conhecer os serviços de yoga. Vem nos conhecer, venha fazer uma aula teste. Estamos esperando por você e vamos te acolher com muito carinho. Que bacana. E qual que é o endereço aqui, Raquel? Nós estamos ao lado do Prada e ao lado do Outback. E no telefone 43750687. Vale a pena conhecer. Vem! E no telefone 43750687. Vale a pena conhecer.